Fala galerinha do Youtube, beleza galera? Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui no acampamento de vocês, tá? Tem essa mulher Que vocês vão estar fazendo a missão do balão Com ela, diariamente, tá? Então, vocês podem ganhar Facilmente Bastante pontos Aqui de combate mastery Tá? Fazendo diariamente aqui essas missões É bem simples, ó Aqui o balão azul, que tu vai estourar Tu vai ganhar 5 pontos O balão vermelho, tu vai ganhar 10 pontos E o balão preto, se tu acertar ele Tu vai perder pontos 5 pontos, entendeu? Então é bem simples, tu pega uma arma aí Não gasta tua munição Pode ficar tranquilo, a munição é infinita Não gasta, tá? Não gasta tua arma também, beleza? Aqui tu tem um ranking, né? De quem fez Eu não tô fazendo essa missão Diária aqui Às vezes que eu me lembro dela E venho fazer Aqui eu tô fazendo Justamente por causa disso Que tem muita gente que esquece E perde pontuação de graça Entendeu? Então vamos lá Antes de fazer aqui, ó Eu vou olhar O meu combate mastery Pra gente ver Se realmente vamos ganhar Tá aqui, ó Combate mastery Eu tô com 90 908.702 pontos Né? Vamos ver agora Vamos lá É bom fazer com a Uzi É bacana Tô destreinado um pouco Às vezes não precisa Eu dou mais ênfase A os balãozinhos de vermelho Porque é 10 pontos Quando eles passam dali Eles esportam Às vezes tu nem precisa mirar Porque a Uzi A metralhadora Ela Ela dá uma variação E aí tu mira Às vezes mais embaixo Ou mais em cima Mas mesmo assim Acerta Tô um pouco ruim Tô jogando no joystick Viu, galera? Joystick não No gamepad Quase Aí, ó Viu? A variação Eu já tirei no meio Consegui acertar o 2 Quase, hein? Quase eu acertava aquele Vermelho Pronto Consegui 295 pontos Quanto mais pontos Você conseguir Melhor Beleza? Aí é o seguinte Ó Vamos ver aqui Ó Eu tinha que fazer 200 pontos Pra me conseguir passar Dessa primeira metazinha aqui Tá? E aí agora Eu vou esperar Vocês esperam Esses minutos passar Pra vocês Continuar Até chegar Nos 500 pontos Total Entenderam? E aí é o seguinte Você conseguir fazer Mais pontos aqui Já vai ajudar As outras pontuações Beleza? Então vamos esperar Aqui os minutos Eu vou pausar aqui Até o vídeo voltar Vamos Até 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 Completar ali Mas vamos ver aqui Se a gente ganhou Ó 918 E 602 Tá vendo? Como a gente ganha na hora Já vem direto pra cá, galera Porque também tinha essa dúvida Assim Falava assim Cara Mas não apareceu os pontos Na minha caixa de correios E tal Entendeu? Mas é porque Já vai direto pra lá Entendeu? Então é São pontos de combate Máximo Facilmente de tu ganhar Muito top E tu ainda te diverte Entendeu? E ainda treina a mira Também, mano Então deixa eu pausar aqui Até voltar Pra não ficar grande Continuar aqui, galera Uma travadinha aí Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Ó, era pra meter efeito 150, fiz 185, então tá de boa. De boa mesmo. Ganhamos mais 13.660 pontos. Olha aí ó, viu? Agora vamos esperar passar o tempo aqui pra gente terminar de fechar aqui. Vamos lá galera ó, terminou, completou aqui o tempo, vou continuar. Vou tá bem puxa, mas tem a questão do score né, pra vocês gostar de competição com os colega de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 É isso aí pessoal, valeu aí, falou e até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, valeu